Salve, salve, galerinha da internet! Meu nome é Arino Denani e esse é mais um... Oh, oh! E esse é mais um vídeo meu... Aqui na internet. Salve, salve, galerinha da internet! Meu nome é Arino Denani! Estão aqui de novo no nosso vídeo de quarta-feira, né? Vocês não estão enjoados de ver minha cara, não? Eu apareço pra vocês aqui de segunda a sexta e na sexta duas vezes Porque ainda tem conto do meia-noite, vocês não enjoaram ainda? Então, né? Então vamos seguir o nosso caminho aqui Bom, em primeiro lugar, aqueles recadinhos de sempre, né? Já sai clicando em curtir aqui, já freneticamente Pra você ajudar a gente a subir nas pesquisas orgânicas do Google aí, né? Pra gente aparecer logo na frente lá, pra todo mundo conseguir ver o nosso conteúdo E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, filho Se inscreve tá esperando o quê? Se inscreve lá, clica aqui, ó Clica em algum lugar aqui embaixo, que tá aqui, ó Clica aí que você vai se inscrever aqui, beleza? Faz Bom, eu tô aqui no meu estúdio improvisado de novo, né? Na minha sala, na sala da minha casa É... porque a minha filha ainda tá aqui Né? Tá... enfim Tá aqui em casa, o quarto dela é quarto dela agora Não é mais meu estúdio, então eu não vou atrapalhá-la, né? E eu tô gravando de madrugada pra variar Então... é... o fundo vai ficar branco Eu tô sentado na poltrona aqui Porque senão eu não consigo arranjar um espaço bom pra gravar Minha câmera não tem espaço suficiente Mas, né? Importa o conteúdo, eu imagino E como tal, hoje a gente vai falar Na verdade, assim, ó... eu recebi uma... Uma... 500 mil e 600 perguntas Pedindo pra eu falar a respeito da ligação entre maçonaria e a Ordem Rosa Cruz E eu vou tentar abordar isso com vocês hoje E vou tentar por um motivo muito legal Bom, quando a gente tá falando de ordens iniciáticas É sempre muito difícil a gente conseguir falar com certeza disso, né? Porque se você não é iniciado na ordem iniciática Você não tem acesso às informações de forma fidedigna, né? Você não consegue saber com certeza O que acontece lá dentro, por exemplo Pra conseguir comparar maçonaria e Rosa Cruz Eu sou maçom, então de maçonaria eu consigo falar Agora de Rosa Cruzenismo já é um pouco mais difícil Mas o que eu fiz? Eu fui atrás de uns amigos meus que são Rosa Cruzes Fui atrás de uma galera, fiz algumas pesquisas Fui tirando algumas dúvidas E eu vou te trazer pra vocês aqui as minhas conclusões Mas eu vou deixar o campo aqui embaixo aberto O campo de comentários aberto pra vocês Me corrigirem se for o caso E se for alguma correção bacana Na próxima semana eu trago pra vocês a errata, beleza? Então pega papel e caneta e anota aí Que o assunto de hoje vai ser bacana Em primeiro lugar A Rosa Cruz tem um esquema de... Pra falar da sua fundação Muito parecido com a maçonaria, tá? A maçonaria a gente tem a ordem operativa E a ordem filosófica Pera aí Tá pedindo pra mim no colo Então, a ordem Rosa Cruz Ela tem a sua... A teoria de inauguração A teoria de fundação Mística, digamos assim Uma teoria de fundação da Rosa Cruz E uma teoria de fundação da Amorque Que é uma outra... Uma espécie de outra dissidência Outra nomenclatura que a gente dá pra ordem Rosa Cruz A diferença é que a Ordem Rosa Cruz Aparentemente foi fundada por um tal de Christian Rosencros Rosencros Alguma coisa desse nível assim E data, pelo que parece, lá pela Idade Média Na verdade o pessoal fala que data Do Antigo Egito Já a Amorque foi lançada Nasceu aí Por volta de 1900 e alguma coisinha Nos Estados Unidos Por um tal de Harvey Spencer Lewis É isso aí Harvey Spencer Lewis Que parece que A grande... Porque tem uma galera que fala que a Rosa Cruz Nasceu da maçonaria Porque a maçonaria é mais antiga, né? A maçonaria Que a gente tem Operativa, digamos assim Ela nasceu na Idade Média Se a Rosa Cruz Nasceu lá por Idos de 1900 Então realmente Ela pode ter nascido sim Da maçonaria Entretanto Os frequentadores da Rosa Cruz Falam que ela é Do Antigo Egito Assim como os maçons Mais especulativos Falam que a maçonaria Também nasceu no Antigo Egito Na ordem dos construtores de lá Ou seja Essa informação não dá pra bater, tá? Eu preferiria Numa opinião do Nino Falar que são coisas diferentes Que um dia se juntaram Por algum motivo Beleza? Vamos prosseguir o vídeo Hoje vai ser bem divertido Gravar vídeo Todão e peteca Os dois aqui no meu colo Me lamber, né Tod? Vai ser bem difícil Bom, de uma forma ou de outra Parece que esse tal De Harvey Spence Lewis Que reativou De alguma forma A tal da Amorque aí Que quer dizer Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz E ela nasceu lá Pelos idos do século XX mesmo Pelo início dos anos 1900 Alguma coisa aí Diz a lenda que nessa ocasião Essa ordem Ela era ativa Em alguns países da Europa Como França e Alemanha Mas com alguns rituais Que se diferenciam da Amorque Que a gente conhece hoje, tá? E o que fez a Amorque proliferar aí De uma forma muito grande Foi a possibilidade Dos seus iniciados Estudarem à distância, né? Tem dois tipos de estudo aí Um estudo que é feito à distância As pessoas recebem monografias da... Pera aí Recebem monografias lá da Amorque E estudam em casa E outra forma é você estudar no templo Que aí a gente tem uma certa ligação Com a maçonaria Mas vamos com calma Vamos por partes aí Qual que foi a brincadeira Que fez, na verdade, as coisas se unirem, tá? A Ordem Rosa Cruz Segundo um tal de Confesse O que depois eu posso até procurar E colocar referências aqui embaixo Pra vocês Ela tem uma... Ela traz pros seus iniciados Um estudo alquímico de... Que ele classificou de alto quilate, tá? É um estudo alquímico muito profundo Por que que... Mais uma, né? A Tute chegou agora também Por que que isso aconteceu, né? Por que que a alquimia Juntou as duas coisas? Lá pelos idos da Idade Média Parece-me que as ordens operativas Começaram a entrar em decadência Ou seja A maçonaria como um sistema Como um sindicato de pedreiros Uma ordem operativa Começou a entrar em decadência E a partir daí Ela começou a aceitar novos membros Que eram de fora dessa operação De fora da questão dos pedreiros E a partir daí Outras pessoas tantas aí Começaram a adentrar a ordem Trazendo novos conhecimentos Entre elas, os alquimistas Que também traziam alguns ensinamentos Ou alguns aprendizados Da Ordem Rosa Cruz Que em teoria Já acontecia naquela época, né? Os aprendizados da Ordem Rosa Cruz Já vinham desde aquela época Ou seja Ambas as ordens Ao que parece Elas aconteceram durante a Idade Média Elas pelo menos Se fortaleceram Durante a Idade Média E a maçonaria em particular Ela teve uma grande expansão Nesse período E por causa A gente imagina Especula-se As pessoas que estudam Essa questão Da junção das duas ordens Que foi justamente Por causa disso A maçonaria Ela teve que se abrir E aceitar membros Que não eram necessariamente pedreiros E a partir daí A gente começa a ter As duas maçonarias A maçonaria operativa E a maçonaria dos aceitos Ou a maçonaria especulativa Que aí ela vai procurar Ser muito mais Do que um sindicato de pedreiros Vai entrar na ordem Um pouco mais mística Que era a especialidade Da Rosa Cruz Naquela época Dentro dessa mistura Dessa amplitude De pessoas Que começaram a entrar Na maçonaria Entende-se que Parte dessas pessoas Eram rosacrucianos E aí os ritos maçônicos De ordem mais mística Os ritos maçônicos De ordem especulativa Começaram a partir Da união desses membros A diferença ficou Que na verdade A maçonaria Ela é uma ordem Eu vou chamar de templária Não no sentido De cavaleiros templários Mas no sentido De serem feitas A maçonaria é feita No templo Na loja maçônica E isso é um diferencial Da Rosa Cruz Como eu já falei Lá no começo Só pra vocês terem uma ideia Eu anotei um negócio Aqui que fala assim O estudo em casa É acompanhado a distância E assim como na maçonaria É composto de vários graus Que vão do neófito Que é o iniciado Na maçonaria O aprendiz Ao décimo segundo grau Conhecido como Grau do artesão Lá na Rosa Cruz O estudo no templo Mesmo não sendo obrigatório Proporciona ao estudante Além de contato social Com os demais integrantes A possibilidade de participar De experimentos místicos Em grupo E poder discutir Com os presentes Os resultados E por último A reunião no templo Ou reunião templar Fortalece a egrégora Da organização O que também ocorre Na maçonaria Bom, a partir de metade Da metade do século XVIII Principalmente depois De José II Tá? Com a maciça entrada De Rosa Cruzes Aí dentro da ordem maçônica Acabou ficando muito difícil A gente separar a maçonaria De Rosa Crucianismo Tá? Nesse sentido de O que vem da onde Tá? Porque a maçonaria Ela acabou Como eu já disse Incorporando Dentro dos seus ritos Várias coisas Só o segundo A gente separa a maçonaria Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.